Aquele bicho, aquele trailerzão lá, ó. Aí, o lance, com a motozão ali, ó. Ô, caralho, que lindo. Ó, lance. É um carrozão aí, lançamento aí. Que cofobriguante é esse bicho, hein? Carro casa, olha só, que coisa linda, né? Vai dar um motozinho de quebra aí, ó. Vem com a moto ali de quebra. A moto aí é marra. Sabe, se você não é uma maneira diferente, não é? Sabe, se você não é uma maneira diferente, não é? Sabe, se você não é uma maneira diferente, não é? Ele acerta. Veja os meus amigos no canal. Qual o carrozão? Casa. O carro não vai iniciar aí, ó. VT 150. Aí, o carro lá na frente, lá, com a moto lá na gara que tá lá. Isso aí. Vai chegar tarde. Um bebê pra vocês verem aí. Pra vocês curtiram aí. Se divertirem aí. Carro bonito, ó. Isso aí, coisa linda. Não lembra aí. Aí, a motona aí. Coisa linda. Chão de bola. Ponto home. Ponto home, hein? Vem que linda. Automóveis. Quando você compra seu carro pelo menor preço. E Deus do Mar, vem aí. Venha até a Zebrastro e compre seu carro com o melhor preço do mercado. Aguinaldo Automóveis e Deus do Mar, vem aí. Carro com os melhores preços do mercado. Venha. Amigos e José Bastos. Encontre seu carro. Aguinaldo, vem aí. E Deus do Mar, vem aí. Todos com promoções. Troca no troca. E você sai de carro novo. E você sai de carro novo. E você sai de carro novo.